Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1 e vamos aí para mais um vídeo aqui no Fórmula 1 2020 no modo My Team em forma de tutorial, espero que vocês gostem dessa série e vamos aí repartir os vídeos em pedaços ali, embora eu estou fazendo na íntegra galera. Espero que vocês estejam gostando realmente da série e dos outros vídeos aqui no canal, para isso eu agradeço muito, se você deixar o like, garantir a sua inscrição, ativar o sininho para acompanhar os outros vídeos aí das séries e também confira as playlists aqui de tutoriais do canal, vamos lá galera. Bom, agora já estamos aqui para fazer a sessão de gerenciamento de pneus, cara, eu sou o Zaka no canal Dicas F1, estou fazendo aqui na íntegra o My Team para você que está precisando aí de dicas e tutoriais para o modo de jogo, não é um modo de entretenimento, vamos aqui mostrando para vocês aí a minha pilota, talvez eu vou mudar o nome dela depois, que o Michaela Schumacher não ficou legal. É sempre bom trocar o pneu, tá galera, fique atento a trocar o pneu, diminuir o máximo o número de peso do carro para você fazer essas sessões que podem mudar, porque algumas não vão poder mudar, então a gente pode deixar aqui em 10, 7, 10 kg ou um pouquinho menos. Aí sempre vou passar o meu setup para vocês novamente, como eu estou fazendo na íntegra e cortando os vídeos para não ficarem tão longos, então a gente vai passando parte a parte, um por um e dentre aspas, fazendo uma apresentação nova, enquanto estou jogando aqui, estou passando aqui para vocês todo o meu setup, uma coisa ou outra talvez eu deva mudar, pode ser possível mudar de uma sessão para outra, como por exemplo, pedir mais velocidade, diminuir aerodinâmica, diminuir pressão de pneus, eu diminui um pouquinho ali com relação ao time trial, Então vou sempre frisar sobre isso, aqui já mostrou aí um pouco de 1% do desgaste ali do componente e também 2% do câmbio, lembrando que eu tive um problema de superaquecimento no primeiro teste de aclimatação e agora a gente vai para o de pneu nesse treino livre. E aí a gente vai liberar, vamos pegar mais um pneu médio e vamos liberar esse pneu médio, vamos fazer todo o gerenciamento aqui com os pneus médios, que é até recomendado pelo jogo, a gente usar o pneu médio. Só fique atento quando você iniciar o modo ali, para usar o pneu certo, você pode selecionar lá fora ou selecionar aqui, mas fique atento. E aqui né galera, iniciar e sair sempre por aqui, nunca no paddock, senão você vai sair sem gerar o aprimoramento, vai sair como se estivesse fazendo um treino normal. E isso serve mais para quando você vai fazer corridas longas, corridas curtas, como que 25%, você vai ter que treinar fora do jogo para não desgastar mais o carro, senão você vai ter dificuldade para ter um bom gerenciamento dos pneus, um bom gerenciamento de combustível. A equipe vai ter números errados para o desempenho do carro, vai calcular mal o peso, quanto você gasta de combustível, quanto o pneu vai durar, vai calcular muito e o jogo faz muito bem isso. Digamos que se você tivesse nota de um desempenho de carro igual o da Mercedes, a gente poderia fazer isso até no online, já começar a anotar no caderno aí, tudo que a gente poderia usar de estratégia. Porém a gente está com o carro do Maitinho, um carro fraco e ele não vai ser base para isso. Eu estou usando aqui tração desligada, o freio ABS e linha 2D, o que a galera mais pede aqui no canal, mas já estou andando sem assistência. Andando para abrir essa volta de gerenciamento de pneu, estou colocando em economia de combustível, esse é um ponto. A outra é o RS em nenhum, essa volta de aquecimento eu cuido muito dos pneus para eles não desgastarem nas curvas. Você pode observar que eu vou bem lento, agora aqui desenvolvo velocidade para trabalhar as marchas, amaciar o motor, faço a curva bem suave, no controle, vai tremer um pouquinho às vezes, vai gastar um pouquinho, vai. Mas aqui é bem suave e devo fazer esses modos na parte econômica, para o tempo ficar alto mesmo, para que a equipe não fique estimulando depois a gente fazer um super tempo. Cuidado com a anulação de volta aí nesse S, que é complicado aqui da alça, eu detesto ele, vou sempre falar sobre ele. Temos ainda 15 minutos de tempo em treino 1, aqui já vamos gerenciar o desgaste de pneus só nos traseiros, poderia até diminuir um pouquinho mais a pressão dos pneus, pode, mas eles desgastam mais rápido com eles murchos. E aí já vamos aumentando aqui também o desempenho para rico, para abrir essa volta. Vamos esperar o infeliz passar ali, do albom, aí ele vai recolher para o pitch. Volta rápida e vamos que vamos. Pneus novos, pneus amarelos, pneus amarelos, vamos que vamos. Então algumas sessões você vai fazer realmente com economia, outras você vai ter que se preocupar com a meta. Como eu já tinha feito a volta lá no econômico, agora a equipe já vai estipulando o tempo para mim ali, para seguir e bater com esse desempenho do pneu. Para não ficar na moita, né, e andando, chegando na curva ali e economizar o pneu. E agora já abriu aquele painel ali em cima, de gerenciamento de pneus. Quando, como é que a gente faz ele subir? É bem simples galera, não ajuda muito a gente a pilotar, mas faz a curva desacelerando, faz a curva frenando. Se você fizer a curva frenando, você vai ter um desgaste muito maior aí do pneu, disco de freio. Se você tiver sem ABS, obviamente vai travar a roda dependendo como você está pisando no freio, estiver pisando muito forte. Mas aqui, para dirigir na manha, eu já aumentei a mistura para poder bater meu tempo. Deixei o RS no médio para não ter problemas de gripe. O carro está leve, dá para usar a mistura rica, mas não adianta também ficar usando no RS. Senão você vai passar muito na curva e vai distracionar. Você já viu que eu estou chegando no roxo rapidinho ali e de olho no tempo galera. É um olho no peixe e um outro olho no gato. Estou em cima do retrovisor ali porque eu não uso retrovisor, tá galera? Eu deixei ativado ali, mas uso retrovisor só para live mesmo. Galera acompanhar aí as transmissões. Já estou mantendo ali um décimo, mas você tem que ser malandro. Enganar a equipe. Vai lá e faz um tempo parecido com o outro que você está fazendo. Tempo alto. Eu estou aí a 85. E vou bater aí uns dois décimos. Dá para diminuir até um pouquinho esse tempo aí para não ficar muito alto. Mas tá bom, três décimos. Atingir o objetivo da equipe. Os tempos sempre começam muito altos nos treinos. Sempre começam muito altos. E a gente tem que pensar em como gerenciar isso. Opa! Quase fui ali. Lembrando que eu estou cuidando de simulação. Se você desce um toque ali na parede, pode já arrancar a roda. Aí o tempo já está bem alto, mas eu penso em recolher para a pista. Vou deixar ali no padrão. Por que eu coloquei no padrão agora, galera? Diminuiu o RS para saber mais ou menos como é que o carro está em termos de volta no padrão. Porque é como a gente anda mais na corrida. A gente só põe a mistura rica aí, ó. Nesses pontos de reta. O carro já está centralizado. Não adianta quando você põe a mistura rica em curvas. A não ser que sejam curvas de altas. Essa aí é uma curva... É uma curva... Eu considero essa curva uma curva de média, né? Eu não considero essa curva de alta porque realmente você tem que jogar ali o câmbio. E dosar ali direito. Porque ela varia muito a direção, então não é muito fácil. Mas aqui você tem uma noção ali, sempre ocupando essa parte de gerenciamento. Então eu nem olhei muito a parte de desgaste, quantos por cento eu ia gastar. Porque já estamos fazendo o gerenciamento, então não tem necessidade ali de olhar no PMF. Vamos recolher para o pitch aí, galera. Estamos aí terminando mais um aprimoramento. Espero que vocês tenham gostado dessa dica que eu fiz. Aqui eu recolhi para o pitch agora. Já vou até ligar o limitador aqui. Se eu tivesse gostado desse vídeo, eu vou continuar a minha sessão. Vou continuar a minha sessão. O Jeff falou ali. Eu vou continuar a minha sessão e vou me apresentar novamente no outro vídeo. Para falar dos outros aprimoramentos. A gente está entrando agora no pitch. Tem tempo para fazer um de qualificação no mesmo treino? Tem, mas como você tem três treinos para fazer. Tem um, três, dois, três, três. Então vai fazendo dois por vez. Depois eu vou mostrar para vocês aí mais para frente que vale a pena. Pelo menos é o meu planejamento. Vamos ver se dá tudo certo. Fazer os outros aprimoramentos invertidos. Talvez seja mais interessante por ser mais difícil. Enfim. Mas esses dois aí a gente faz no treino um. A parte mesmo do treino que nem aparece muito na televisão, né? Nem conta muito. Se considera como se fosse treino de sexta-feira. Tem o treino de segunda, treino de sexta-feira. O treino de sábado de manhã, qualificação. Enfim, a gente vai mexer depois com esses dois próximos aí. Isso aqui é o gerenciamento de combustível e do RS. Aí eu vou mostrar para vocês a ordem que eu vou fazer no próximo vídeo. Usamos dois tint pneus que a gente vai entregar no fim desta qualificação que a gente vai ter que acelerar o tempo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto